Aqui é uma ilha disso, compara Se virou a temporada, todos fomos a borrar A mim me tocou um paquete, que não podia cargar E já me levantava, não podia cobrar Os barreros enojados, começaram a gritar Relículum, relículum, levanta a tua manguerra para cobrar a senhora Relículum, relículum, levanta a tua manguerra para cobrar a senhora Estamos elevando Abre, compara, compara Compara, compara Compara, 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 compara Compara, compara, saluda, viejo Muitas felicidades Relículum, relículum, levanta a tua manguerra para cobrar Relículum, relículum Relículum, relículum, levanta a tua manguerra para cobrar a senhora Muitas felicidades Muitas felicidades, compara Muitas felicidades Relículum, relículum Relículum, relículum, levanta a tua manguerra para cobrar a senhora Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidade